Começo com uma apuração da colunista Carolina Brígido, interlocutores do presidente Lula avaliam que o ex-ministro do GSI, Gonçalves Dias, agiu com incompetência e corporativismo. Essas foram as palavras que a Brígido ouviu. Em OFF, um integrante do governo considerou que, diante dessas imagens que a gente está vendo aí, era inevitável o general deixar o cargo. Só que a impressão de pessoas próximas de Lula é que Gonçalves agiu sem maldade. Pelo menos a impressão que essas pessoas relataram ter sentido ao ver essas imagens e ter conhecimento prévio do comportamento do G. Dias, como ele é chamado. Para pessoas próximas do ministro Alexandre de Moraes, essas pessoas também foram ouvidas pela Carolina Brígido e o ministro negou para esses interlocutores ter conhecimento prévio do vídeo. Autoridades do governo também negaram ter assistido às imagens antes de o vídeo ter sido publicado. Foi ontem, nessa quarta-feira, que a gente teve acesso a essas imagens que foram divulgadas primeiramente pela CNN Brasil. Ainda assim, fontes da Polícia Federal afirmaram que militares do GSI já estavam sendo investigados desde março por tentativa de auxiliar a fuga de golpistas aí do Palácio do Planalto no dia 8 de janeiro. Hoje, o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, disse que o governo vai apoiar a abertura de uma CPMI.